Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, logo de cara eu quero pedir perdão pra vocês Se tiver tendo aí de fundo algum ruído Estou num ambiente externo gravando esse vídeo pra vocês via celular Porque pra mim é um momento oportuno, né? Eu tenho aqui a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aqui pra vocês No meu trabalho e aqui tá tranquilo Então dá pra eu falar um pouquinho sobre videogame com vocês aqui no canal Pra gente debater sobre esse assunto novo Que saiu aí essa notícia que é trazida aqui pelo site Windows Club E o assunto é o seguinte É o fim Microsoft não tem planos de levar jogos ao Playstation 4 ou Nintendo Switch Galera, independente da posição da Microsoft Eu continuo mantendo aquela mesma opinião de sempre Eu acho que pro consumidor de videogame Exclusividade de jogos é ruim, é negativo Priva você de jogar naquela plataforma que você escolheu Mas olhando pelo lado das empresas Eu entendo perfeitamente que é necessário ter exclusividade Porque exclusividade é o diferencial, né? Então às vezes aquele jogo exclusivo é o que vai atrair determinado público Pra aquela plataforma Então sim, uma parte do público vai pra uma plataforma por causa de jogos exclusivos Não é a maioria, mas uma boa parte do público vai por isso Não abre mão de jogar um jogo que ele começou a jogar no console anterior E ele prefere progredir, continuar aí Jogando as evoluções desse jogo nos demais consoles da mesma empresa Então eu entendo perfeitamente que pra empresa isso é bom, isso é importante Pra nós como consumidores não Porque te obriga a ter um console de cada plataforma Se você quiser jogar todos os exclusivos Isso eu acho ruim pra nós, tá? Nós não somos milionários, não podemos comprar todos os consoles, né? Então é complicado Também comprar às vezes um console só por causa de um exclusivo Muita gente como eu acha que não vale a pena, beleza? Então vamos lá, galera Vamos ler aqui a matéria E eu já vou repercutir aqui Já vou falar um pouquinho sobre ela, tá? A Microsoft sempre foi uma empresa visionária E focada em atrair o maior número de clientes possíveis Entretanto, vários de seus jogos podem ser jogados em outras plataformas Inclusive o próprio Minecraft tem sido um dos jogos mais vendidos no PlayStation 4 Bem, os planos mudaram a partir de agora Bom, Minecraft não entra aqui muito no contexto da matéria Porque Minecraft foi um jogo adquirido Depois de já ser sucesso multiplataforma, né? Ele já era um jogo que existia em todas as plataformas Até que a Microsoft veio e comprou Então isso aqui a gente até descarta É um caso à parte Mas sim, Minecraft é um dos jogos mais vendidos Sim, não só no PlayStation 4 Mas em todas as plataformas Vendeu muito bem É impressionante o número de vendas que nós temos em Minecraft Antes da Microsoft comprar E depois que ela comprou, continuou vendendo É incrível Sabemos que a Microsoft possui o monopólio dos PCs Eu discordo da matéria, tá? Eu não acho que seja um monopólio Existem outros sistemas operacionais Então monopólio é quando não há outra opção E existem outras opções Mas sim, a Microsoft é com o seu Windows Com certeza o mais popular e o mais utilizado no mundo inteiro Então a gente tem sim uma grande fatia Mas não chega a ser um monopólio Na minha opinião Desculpa discordar do site Windows Club aí Mas vamos lá Sabemos que a Microsoft possui o monopólio dos PCs Na verdade a sigla PC é o sinônimo do Windows Ainda mais quando se trata de jogos Uma área que a sua participação é praticamente absoluta Por conta disso Para evitar possíveis concorrentes como Steam Machines da Valve É compreensível que a empresa lance seus jogos exclusivos Em sua própria plataforma e não nas demais O Nintendo Switch tem Minecraft Recebeu o personagem Banjo-Kazooie Hellblade Super Luxe Tale E mais Os desenvolvedores de Cuphead afirmaram Que a própria Microsoft pediu para lançar o jogo Na plataforma da Nintendo Sabendo ainda que Sabemos ainda que O fabuloso Order of the Blind Forest E The Water World Chegarão ao console híbrido japonês Bem, mas isso acaba aqui Bom galera Eu vou continuar na matéria E já falo sobre esse trecho aí Que eu achei um trecho interessante A Microsoft decidiu uma nova abordagem Em sua política de lançar jogos Em outras plataformas E fez uma declaração de intenção Sobre o lançamento dos futuros jogos exclusivos Só o tempo dirá Se eles acabaram se mantendo Se elas acabarem se mantendo A palavra que a Microsoft dedicou ao site GamesIndustry.biz Não deixa dúvidas sobre isso Galera, eu não li essa matéria no GamesIndustry Não sei quem deu essa declaração da Microsoft Eu acho que inclusive a Windows Club Podia ter colocado quem foi a pessoa Responsável por essas declarações Para que a gente possa saber Se realmente tem credibilidade Ou não Mas vamos lá Vamos seguir a matéria aqui Aqui seria a declaração De membros da Microsoft Ao GameIndustry.biz Beleza? Vamos lá No ano passado Isso nos deu uma experiência incrível Tanto que agora temos Mais do que o dobro dos estúdios internos Junto na Xbox Games Studios Como esses estúdios foram incorporados Como esses estúdios foram incorporados Nós nos tornamos conscientes Dos compromissos que eles tinham Com outras plataformas E honramos No entanto O futuro No futuro No entanto No futuro Esses estúdios se concentrarão Na criação de jogos Para as nossas plataformas Não temos planos De expandir nossos jogos exclusivos Para outros consoles Continuaremos a acreditar No crossplay E na progressão de jogos Com flexibilidade de desenvolvedores Que permitem uma experiência De jogo justa E divertida Bom galera Aqui ele diz Algumas coisas Que eu achei bem interessante Segundo aqui O que ele diz Alguns estúdios desses Foram adquiridos E eles tinham compromisso Com outras plataformas Por isso Jogos como The Outer World Será lançado Ainda como multiplataforma E alguns outros jogos Porém galera Aqui existe uma coisa Que até foi mencionada Um pouco mais acima E não inclui Não se inclui Nesse diálogo aqui Não se inclui aqui No que eles estão falando Não bate Que é por exemplo O Cuphead O Cuphead Ele era um jogo exclusivo Sim da Microsoft A produtora não tinha Planos nenhum De ele ser multiplataforma E a Microsoft pediu Para que o jogo Viesse Para o Nintendo Switch Talvez fosse um acordo De cavalheiros Talvez Sei lá As marcas quiseram Se ajudar por algum motivo Mas eu não acredito Que caiba nesse contexto Aqui de jogos Que eram para ser Multiplataforma Já porque a empresa Estava em processo De criação Já em outras plataformas Além desse jogo Nós temos o Ori Também Que também não tinha Planos nenhum De ser lançado Em outras plataformas E mesmo assim Foi né Então por algum motivo A Microsoft Estava com esse projeto Sim De ter jogos Multiplataformas Mesmo das empresas Que não tinham compromisso Como eles estão dizendo aqui Né Então tá um pouquinho Contraditório Isso daqui Mas as novas Empresas contratadas Como a que faz aí A Obsidian Que vai fazer The Walter Woods Essas novas empresas Double Fine Essas empresas Elas já tinham compromissos De jogos Multiplataformas Projetos que já estavam Em desenvolvimento E a Microsoft Deixou elas Continuarem O desenvolvimento E deixou também Que isso fosse parar Em outras plataformas Entenderam? Mas parece que a partir de agora A Microsoft vai mudar Sua postura Muito provavelmente Por uma questão mesmo Muita gente reclamando Talvez Ou a Microsoft Entende que Bom, a gente já tem Um número de estúdio bacana A gente já tem Um número legal De jogos aí Pra produzir Pra nossa plataforma Vamos focar nela agora E vamos esquecer A ideia de fazer Jogos multiplataforma O que vocês acham disso? Eu quero saber A opinião de vocês Aí nos comentários E o que eu acho É que Exclusivo é ruim Pro consumidor Bom pra empresa A Microsoft Tá errada em fazer isso Acho que não Vai ter ainda Pra PC Porque como diz a matéria Que o Windows É o mais vendido E o Windows Store Continua vendendo o jogo E jogos exclusivos Comprados no Windows Store O lucro é da Microsoft Então a gente Vai continuar Na linha de que PC Se tiver Pro PC Não deixa De ser exclusivo Ou seja Se a Sony Tá lançando Jogos dela No PC Não é Multiplataforma Entendeu? Porque Depende muito Da plataforma Que ela vai vender Lá no PC Porque se ela Vender dentro Da plataforma Do Windows Aí já É considerado Multiplataforma Sei lá Eu não entendo Até embana No meu cérebro O que eu quero A Microsoft Com medo Com medo Dessa nova geração O preço Dos novos consoles Que vão chegar Deve ser Assustador Vou ter que atrasar Um pouco a compra Do próximo console De próxima geração Beleza? Bom galera Essa aqui é a minha visão Minha opinião O que vocês acham? Deixem nos comentários Vamos debater Sobre esse assunto Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau Tchau